Bom, você sempre tenta fazer o seu melhor ali, a gente não tem dúvida. Ninguém sai de casa pra fazer o pior, né? Ah, tem gente que é meio complicada. Não, você pode fazer... Tem? Não, não tem nada. Eu? Não. Qual aí? Inicial? Não, eu acho que assim, as pessoas até saem e não fazem o melhor delas, mas elas acham que estão fazendo o melhor. Ah, sim, sim. Então a intenção é fazer o melhor. Aí cada um tem o seu... Dá o que tem, né? Aí, enfim, daí você não tem muito o que fazer. Já saiu de casa pra não dar o seu melhor, assim, pra falar Hoje eu vou ser mediana. Cara, eu não consigo. Isso é um negócio que eu trato na terapia. Você fala muito essa frase. O quê? Isso é um negócio que eu penso na terapia. Eu preciso acabar com as férias da minha, meu. Eu sumi dela, sabia? Sem dar nem satisfação. Poxa vida, Lucas. Depois de sete anos. Você sumiu? Há quanto tempo? Sumi quatro meses, aí voltei um mês, aí achei que tava bem de novo. Não que seja mal. Aí agora fugi de novo, tô há dois meses. Não preciso voltar. Volta, volta, é bom. Mas não consigo. Tipo, se alguém me joga um... Não sei se talvez da profissão, mas se alguém me joga um problema, eu automaticamente começo a tentar pensar uma forma de resolvê-lo. Sim. Tipo, não importa a pessoa. Outro dia eu reparei isso, eu tenho meu priminho de seis anos. Ele falou, ele queria alguma coisa. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai resolver? Se a gente pode fazer assim, assim, assado, eu vou resolver. Aí minha primeira primeira falou assim, não. Eu falei, nossa. É. Ela resolveu. Pode falar. E esse ano é o ano que eu mais tô aprendendo essa palavra, assim, que eu sempre tive muita dificuldade na vida. E minha terapeuta sempre falou, cara, enquanto você não parar de ceder, tipo, e fazer tudo que todo mundo quer, achar que você resolve o problema do mundo, que você tem que resolver da sua família, do seu trabalho, que você tem que fazer a função dos outros, você tem que fazer não sei o quê, você tem que ser o seu... sua cabeça vai ficar bugada. Sim. Cara, o falar não é muito libertador. É muito difícil. É muito difícil e é muito libertador. É muito difícil, mas quando você aprende, tipo assim... É libertador, mas ainda me dói. Dói. Mas posso falar? Eu sinto doido. Como quem tá exercitando, assim. Paz, tipo, eu não conseguia falar não tô afim. Tipo, quando alguém me chamava pra algum lugar ou fazer alguma coisa que eu não queria, juro, eu pensava em mil desculpas, todas as mentiras possíveis e pensava em planos. Falar, não, não vou porque tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando eu simplesmente aprendia a falar, pô, não. Caraca, eu falei, mentira, cara, só isso. Tudo bem, você vai criar disposição com as pessoas. Sim. Você vai deixar de ser chamado pra muita coisa. Você pode passar uma imagem de soberbo, de arrogante, de não sei o que, mas... Esse ano, juro, eu tô cagando pra isso. Ah, que boa evolução. Vai lá, vai dar problema, vai reclamar. Vou, vou reclamar, pô, não tá legal pra mim. Ah, não, não vou resolver, porque não é problema meu. E é isso. Óbvio que também você não pode falar não pra tudo, né? Não, é... Você tem que ter o jogo cintura pras coisas. Mas tem que achar um meio inteiro ali, né? Eu acho que, tipo, esse ano eu resolvi me priorizar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.